O JPP acusa o Presidente da Câmara do Funchal de travar os investimentos da cadeia Lidl na Madeira. Viemos a descobrir, e apenas por pressão e por investigação e fiscalização nossa em tribunal, que apenas dois dos quatro projetos, em nome da sociedade de Lidl, tiveram parecer favorável por parte da Câmara. Apenas dois de quatro projetos. Segundo o partido dos quatro supermercados que o Lidl queria abrir, o município apenas autorizou a abertura de duas lojas, mas com condicionamentos. De ferimento condicionado, não quer dizer que esteja já aprovado. Dois com procedimento condicionado e dois com decisão desfavorável. E aqui está à prova como Pedro Calado estará, alegadamente, a travar a livre concorrência, a concorrência e, eventualmente, a abertura de preços mais competitivos, não só para os funcelenses como também para todos os madeirenses. Nesta conferência, o JPP disse que a Câmara do Funchal faltou à verdade, pagou 100 mil euros a advogados para bloquearem o acesso do partido às peças do licenciamento do Lidl. Face à resistência, o JPP recorreu ao Tribunal Administrativo para obter os documentos.